Esta escola, a escola secundária, é uma escola centenária, herdou algumas características de escola industrial e foi instalada neste edifício nos anos 50, uma escola nova, criada de raiz. Quando me inscrevi nesta escola, coloquei esta escola como a minha primeira opção, mesmo tendo uma escola muito mais perto, porque é diferente, nos motiva a trabalhar com pessoas que nos dão ânimo para estudar, como é o caso dos nossos professores. Tenho a particularidade de ser uma escola com exigência, com rigor e o facto de ter escola, se calhar também poderá ser pelo facto de haver alguma exigência, ou alguma disciplina, os alunos também percepcionarem isso e fazerem isso como sendo um fator decisivo para a sua escolha na escola. Também os projetos que temos desenvolvido na escola têm sido encarados pelos alunos como uma mais-valia também na formação deles e muitas vezes estes projetos também projetam os alunos para outros voos que até ao momento não tinham. Os resultados, de facto, têm sido e têm-se mantido muito bons, com referências mesmo a nível da cidade, a nível do concelho e também a nível nacional, tendo em conta que ficamos sempre acima da média nacional, apesar de serem muitos alunos a realizarem o exame. Mas também temos apoios que os professores dão na biblioteca de várias disciplinas, o que é crucial, principalmente antes dos testes, se nós tivermos dúvidas, podemos ir lá, falamos com eles e eles esclarecem. Não quero dizer que eles não façam isso no final das aulas, mas estão uma hora por semana lá para nos esclarecer. Aqueles que têm dúvidas, vêm, colocam umas dúvidas, se for preciso, estão a fazer exercícios comigo, de uma forma informal, sem o aspecto de estarmos a pensar que estamos em sala de aula, com as coisas do género. É esse tipo de trabalho mais que é feito e que normalmente todos tentamos, os colegas, tentar fazer de uma forma ou de outra, com as suas especificidades cada um, mas tentar fazer com os alunos. É sempre, sempre dentro desta forma que se trabalha. Eles têm bons métodos de trabalho e, às vezes, quando é um tema que nós não gostamos tanto, tentam arranjar outras maneiras para nós percebemos melhor e incentivam-nos para nós trabalharmos mais. A escola, apesar de ser apontada pelo meio como uma escola de rigor, como sucesso, também é uma escola inclusiva. É uma escola que não faz a seleção de alunos, em virtude de serem bons ou serem mais notas, mas a seleção é feita pelas ofertas que a escola dá. Há um clima de escola que propicia esse trabalho em termos de resultados escolares. Portanto, há o trabalho também que é feito ao longo dos anos com a participação, por exemplo, nas Olimpíadas, onde já tivemos várias, e como digo, por exemplo, no caso da Matemática ou da Física e Química também. E esse trabalho, na função também das Olimpíadas, essa valorização do trabalho dos alunos e dos professores, faz com que haja essa preocupação e faz com que haja uma manutenção, digamos, desses resultados, desse sucesso escolar. Já conheci a escola, quer como mãe, porque tive já cá um filho e tenho cá uma menina, a frequentar o 11º ano, e também fiz a investigação de mestrado aqui junto da direção da escola. Portanto, já conheci a escola internamente. Vem sempre motivada para a escola, gosta de estar na escola. Ela esteve no ensino particular até o 9º ano, veio para aqui o ano passado. E vem sempre com vontade de aprender, de vontade de trabalhar, porque os professores também motivam para isso. Ela já é uma menina motivada, mas a escola também ajuda nessa motivação e a querer atingir sempre, porque ela é uma boa aluna, atingir sempre as notas de topo, que é esse o objetivo dela, e ela concretiza o aqui. A imagem que a escola tem na sociedade, a imagem que a escola tem na comunidade educativa é muito boa, e, portanto, irá manter-se. Há essa preocupação de corresponder àquilo que é esperado. E, portanto, irá manter-se. E, portanto, irá manter-se.